Bom de Papo Bom de Papo Mas a marca que deve vir primeiro para conquistar o mundo é sempre um sorriso. É bom pensar nisso. E o Bom de Papo de hoje, do Dia Internacional da Mulher, é um Bom de Papo especial. Por quê? Porque a gente vai receber uma mulher, a Denise Xavier, que é representante e também trabalha nas horas vagas como Uber. E a gente vai bater um papo e saber a importância dessa renda extra para a Denise. Vamos receber agora, no Bom de Papo, Denise Xavier. Olá, Denise. Tudo bem? Seja bem-vinda, por favor. Com licença. Que bacana recebê-la aqui. Veio de Uber? Sim, eu me trouxe. Você se trouxe, né? A gente queria dizer que eu quero passear no seu carro. Vamos, vamos. Não pode passear. Eu quero, na realidade, uma corrida com você. Isso. No terceiro bloco aqui. Pode ser? Claro, com certeza. Vamos fazer uma experiência com a Denise aqui, um negócio super bacana, diferenciado. Denise, o Uber é um aplicativo que traz uma nova alternativa de transporte e trabalha para muitas pessoas em vários países do mundo, né? E como você decidiu que iria trabalhar como Uber? Então, eu trabalho como representante, né? Diariamente atendo meus clientes, pessoalmente, por telefone, etc, WhatsApp. E estava sobrando algumas brechas no meu tempo, né? Durante o dia. Aí eu decidi agregar alguma coisa que agregasse valor e até mesmo para preencher o tempo, né? E achei interessante, sim. É diferente, né? Porque, por exemplo, a minha mulher, ela não pega o Uber sozinha. Ela só acha que ela tem que ir de Uber comigo. A não ser que seja uma mulher. Ela não consegue... Sim, se sente insegura. Ela se sente insegura. As mulheres, você já ouviu isso de alguns passageiros? Todas que entram no meu carro falam a mesma coisa. Graças a Deus que era uma mulher. Quando elas pedem, elas pedem uma mulher? Não, não tem como. Não pode pedir no aplicativo uma mulher, né? Não tem como. É o carro que estiver mais próximo, né? Aí quando elas veem o nome, elas mesmas retratam o que acha interessante, fica animada, né? Que coisa, né? Que coisa, né? E a insegura, como é que você vê essa insegurança? Então, a mulher, no geral, ela se sente vulnerável, né? Pela fragilidade, ser mais fraca que o homem, enfim. E está tudo muito perigoso. E já aconteceu algumas coisas, né? É, já. Elas dadas, assim, suspeitas que eram pessoas, motoristas de Uber e tal. É, sempre enfatizam muito que é Uber, mas a gente nunca sabe o contexto, né? Já houve casos de pessoas buscarem outras em lugares com carro sem identificação. A pessoa chamar, tem cadastro no Uber, chamar o passageiro, ela ia sem nem se certificar de nada. E a pessoa não, como vou dizer, e a pessoa não ser um bandido, né? Ter cadastro no Uber, mas não ser um bandido. Porque o Uber, ele tem a opção, quando você entra no carro da pessoa, você chamou no aplicativo, entra no carro da pessoa, você é rastreado até o seu local de chegada. É verdade, ele vai... Então, o último caso que teve na televisão, o cara estava em frente a uma balada, chamou as moças, sem aplicativo, sem nada, elas foram e ele fez barbaridade com elas. Foi no Rio de Janeiro, só não me lembro. É, não me recordo. E se fosse no aplicativo, a probabilidade seria muito menor, porque ele teria sido rastreado, né? Mas eles gostam de enfatizar Uber para... Os taxistas já falam assim que essa insegurança relacionada ao Uber é por falta da fiscalização dos órgãos públicos, né? Dos órgãos competentes em relação ao Uber. Você acha que deve existir isso? Não existe? Existe? Como é que é isso? Hoje em dia, todo mundo pode ser taxista e todo mundo pode ser Uber. Não, taxista não, né? Porque taxista tem que ter... Você tem que ter a praça, né? Você tem que ter a placa, né? Você tem que pegar na prefeitura a licença de defensor, pelo conhecimento que eu tenho, tá? Não tem muito conhecimento. É, mas aí para ter a licença de defensor, você tem que ter uma pessoa que tem a placa para te alugar a placa. Isso. Para alugar não, mas para te indicar, né? Assinar para você. Certo. Então, você pega um amigo, vamos supor que minha índole não seja mais perfeita. Eu não estou falando mal do taxista. Estou só querendo dizer que tanto para ser Uber, tanto para ser taxista, independente da índole da pessoa, se ela não tem antecedentes criminais, ela faz o cadastro, tá? Então, nem taxista, nem Uber quer dizer que a pessoa vai ter segurança total. Não vai ter segurança mais em nada, né? Em nada. Padre, pastor de igreja, né? É isso que eu quero dizer. Comente crime, né? Todas as classes têm gente mal caráter, não tem gente. Todo lugar está sujeito a isso, né? Exatamente. A gente vai conversar mais ainda, claro que a gente vai agora no Bom Humor com o Tony dos Coros. Sim. E daqui a pouquinho a gente volta para tomar um café e continuar o nosso papo, tá bom? Então, tá bom. Tony dos Coros no Bom Humor. Alô? Ei, ei, Nilza, tudo bem? É mesmo? Eu vou contar essa história porque hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu vou homenagear a mulher através da sua sogra. Olha que negócio legal. Pode deixar, Nilza, deixa comigo, viu? Nilza acabou de me contar que ligou para a sogra dela hoje no Dia Internacional da Mulher. A sogra atendeu e disse, alô? Nilza disse, minha sogra, me diga uma coisa, eu queria tirar uma dúvida com a senhora. Diga, Nilza, me diga uma coisa, quando o filho da gente faz cocô, quem tem que trocar a fralda é o pai ou a mãe? É sempre a mãe. Então, por favor, minha sogra, vem aqui em casa porque seu filho chegou, bebe que tá todo cagado. Isso aí, Tom e dos Coros homenageando as mulheres no Dia Internacional da Mulher. A gente recebendo aqui a Denise Xavier, Uber, nas horas vagas, né? Porque ela é de profissão representante, é isso? E agora eu vou lhe oferecer, gentilmente, um café cafuso, nosso café cafuso de todos os dias. Você já chegou aqui com desejo de tomar café, né? Já, já. No Uber, oferece uma água, oferece uma bala, mas não oferece café, não, né? Não, café não dá. Às vezes até transporta uma garrafinha de café, né? Porque dá sono durante o dia. Uma boa sugestão para o pessoal. Vou levar um copinho para poder oferecer para o pessoal. Uma boa sugestão para o pessoal do café cafuso. Mas aí tem que aumentar a tarifa, né? Lógico. Uma boa sugestão para o pessoal do café cafuso aí fazer uma garrafinha de café especial para os taxistas, para o pessoal do Uber, né? Servir um cafezinho para os clientes. Olha que coisa legal, diferenciada, né? Sim, claro. Você toma o seu cafuso aí, a gente toma o nosso aqui. Daqui a pouquinho a gente continua o papo com a Denise Xavier sobre o Uber e sobre o Dia Internacional da Mulher. Trouxemos uma mulher que faz um trabalho diferenciado, né? São poucas mulheres de Uber, né, Denise? São poucas mulheres aqui em Vitória, por exemplo. Poucas. Então daqui a pouquinho a gente volta, vai saboreando o seu cafuso aí. A gente saboreou o nosso aqui, já, já a gente volta. Legal, de volta no Bom de Papo. E hoje a Boa de Papo, Denise Xavier. No Dia Internacional da Mulher a gente convidou uma mulher que trabalha também como Uber nas horas vagas. E a Denise é essa mulher, é uma dessas mulheres aqui do Espírito Santo que faz esse trabalho. E aí, Denise, a gente estava conversando aí no intervalo e eu queria lhe perguntar uma coisa. Muitos taxistas, né, reclamam, fazem manifestações na frente da prefeitura, das prefeituras e tal, no Brasil todo, não só aqui em Vitória, mas no Brasil todo. Teve até violência, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas cidades maiores. Sim. E eles cobram que as prefeituras têm que proibir o trabalho de vocês, né, porque eles dizem que vocês não são legais, que legais são eles, que eles pagam impostos, não sei o quê. Tem toda aquela confusão lá que eles cobram, os sindicatos, né, dos taxistas, essa coisa toda. Então, eu queria te perguntar uma coisa, será que o Uber é uma coisa da modernidade, assim como é o WhatsApp, por exemplo? Sim. Aí, o pessoal das telefonias móveis tem que pedir pra acabar com o WhatsApp? Não, evolução, né, a gente não pode andar pra trás. Você imagina, se você acaba o WhatsApp, a gente tá ferrado. É, todo mundo tem que trabalhar com o WhatsApp. É uma comparação mais barato, né, bem mais barato. Isso, e muito prático, né. A gente só usa a internet, na realidade, né, ninguém, é raro as pessoas que telefonam hoje, né. Isso, é muito mais cômodo. Então, a mesma coisa é o Uber, você acha que essa comparação é válida? Sim, com certeza, com certeza, muito mais prático. Agora, tem uma outra coisa, tem uma, algumas pessoas que mandaram o WhatsApp pra gente aqui, e-mails pro nosso programa, falando que tem taxista que também participa do Uber. Porque, às vezes, a pessoa pediu um Uber, ela pediu um Uber, aí chega um taxista lá na casa dela. Acontece. Você já ouviu falar disso? Já, já ouvi muito falar, a gente tem grupos de WhatsApp, né, e a gente compartilha essas situações que vão acontecendo. Nossos próprios colegas, às vezes, pedem pra esposa e tal, e quando chega o Uber, é um carro plotado, né, de táxi, e é irregular, né. O Uber não aceita, no caso, essas duas funções, né. Aí o cara tá jogando dos dois lados, dos dois times, né. Exatamente. Exatamente, de repente, ele, porque os taxistas também tem aplicativos, né, acho que tem um 99 e tem o Easy Taxi, né, eu já usei o Easy Taxi, que é bem legal também. Mas é mais caro. Será que é por isso que as pessoas estão optando mais pelo Uber, por conta do preço? É, o custo-benefício do Uber, o benefício do Uber é excelente, né, não só de preço, quanto de atendimento. Infelizmente, não pra todos os taxistas, né, tem taxistas excelentes, como toda profissão, pessoas ótimas, mas com o tempo foi caindo muito o atendimento, né, e o Uber veio com esse diferencial. A ideia é essa, né, o diferencial no atendimento e na praticidade, trazer o carro mais próximo, de aproveitar os trajetos e, assim, aproveitar o preço na tarifa mais baixa. Para nós, consumidores, na realidade, em relação a preço, a atendimento, né, a comodidade, essa coisa toda, é interessante. Agora, pra vocês, Uber, o quanto significa, por exemplo, pra se eu falar em valores, né, ninguém vai querer saber quanto você ganha aqui. Mas o quanto significa na sua renda familiar, hoje, você trabalhar de Uber? É, 10%, 20%, 30%, 50%, o quanto significa? Hoje, pra mim, que não é a minha renda principal, de forma alguma, eu só trabalho em alguns momentos mesmo, quando eu encontro uma indisponibilidade, faz parte de, no máximo, uns 10%, né, porque eu trabalho pouco, eu trabalho pouco. Então é mais pra custear a despesa do seu carro, vamos falar isso. Com os trajetos que eu vou, né, e tal, mas, é, compensar o seguinte, o valor do Uber, é, não tá tão justo, né, o valor um pouco, assim, bem simbólico, que pro passageiro é excelente, mas nem sempre o motorista vale a pena. Se você for colocar na ponta do lado, se você gasta com combustível, com pneu do carro, né, óleo, toda manutenção que você vai dar ao carro, no final você termina ganhando um valor muito pequeno. Exatamente, a não ser, assim, alguns colegas que colocaram gás no carro, então, consegue multiplicar melhor isso aí. Mas fora isso, cria um impacto muito grande, inclusive no diferencial do táxi, que é uma tarifa muito maior. Por isso que talvez eles estejam chateados, até compreendo nessa parte, porque pro Uber ele tá sempre ganhando, o Uber ganha, tá, eles tiveram uma ideia muito bacana, tá, tá super positivo pra todo o país, mas tem que rever a questão da tarifa, porque compensar pro motorista, não compensar pro motorista, compensar apenas pro passageiro e a Uber ganhar, contanto que uma classe esteja sendo alisada, não é bom pra ninguém, não é bom nem pro taxista. Mas tem uma tarifa alta também, não tem, quando tem poucos, tem poucos carros, isso, que é o preço dinâmico. É o preço dinâmico, o cara chama de preço dinâmico, ferra com o consumidor, ele chama de dinâmico. É, porque se na praia do canto todo mundo tiver pedindo uva ao mesmo tempo, então dá uma valorizada, mas mesmo assim não chega ainda o valor do táxi. Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos no Papo de Rua, contando os coros, e daqui a pouquinho a gente volta, vamos mais papo aqui com a Denise Xavier, só que do terceiro bloco, aí é uma surpresa. Eu vou andar no Uber da Denise, e aí eu vou ver se realmente é tudo isso que ela fala, se o atendimento é legal, se ela dirige bem, vamos comparar tudo isso. Daqui a pouquinho a gente volta. Papo de Rua Agunha, menino, porque hoje no Papo de Rua nós vamos conversar com as pessoas sobre o momento de crise que o Brasil vive, se elas têm coragem de abrir um negócio. Se elas tiverem, eu vou virar sócio. Se o senhor, nesse momento de crise, o senhor tinha coragem de abrir um negócio nesse momento de crise? Não. Não tinha não? Se o senhor não fosse aposentado, não tinha coragem não de abrir um negócio? Não, 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 o que eu tinha que fazer? O senhor já foi comerciante? Não, 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 o que eu tinha que fazer pela nação já fez. O senhor era funcionário público? Eu fui funcionário da Vale, do Banco do Brasil, trabalhei... Então o senhor não tinha coragem de abrir um negócio nesse momento difícil? Dindo de você, é difícil responder, pô. Como é o nome da senhora? Aparecida. E o? Juliana. Juliana e Aparecida, mãe e filha. O momento de crise do Brasil é muito grande, né, dona Juliana? Aparecida. Não é? É verdade. O momento é difícil de crise. Agora, vocês num momento desse, vocês tinham coragem de abrir um negócio, por exemplo? Que eu tinha, assim, peito para abrir um negócio? Eu creio que eu teria, sim. Que tipo de negócio? Comida. De comida, um restaurante, um negócio? Uma lanchonete. Uma lanchonete. E você? Não sei. Você ajudava a sua mãe? Sim. É? Sim. No momento desse? Então, beleza. Você está aqui no programa, no Bom de Papo. E é uma surpresa, porque eu vou virar sócio do seu negócio. Tá certo? Tudo bem. A gente vira sócio e aí a gente dá o balanço, né? Você dá o balanço e pode ficar com o líquido dentro. Não tem problema não. Depois de tudo certo, você fica com o líquido. Tá apoiado? Tá, tudo bem. Como é o seu nome? Jackson. Jackson, você tem quantos anos? 13. 13 anos. Olha só, Jackson. 13 anos. Você com 13 anos, você está vivendo, primeira vez que você está vendo uma crise na sua vida, né? O que você diz ao seu pai em casa e à sua mãe? Você diz, pai, se eu tivesse dinheiro agora, eu abri um negócio. Você tem coragem de abrir um negócio, por exemplo? Tenho. Que tipo de negócio? Um salão de cortar cabelo. Um salão de cortar cabelo. Olha só que legal, cara. Então, eu vou fazer o seguinte com você. Se você topar, eu viro o seu sócio. Tá bom. Você quer abrir um negócio? Aí eu entro com o bruto, você dá o balanço e fica com o líquido dentro. Não. Hein? Não. Será que ele tinha coragem de abrir um negócio num momento desse? Eu não teria, não. Nada, nada? Me fizeram uma proposta um tempo atrás, mas no momento, não. Mas se você arrumasse um sócio, por exemplo? Eu teria coragem. Eu teria coragem. Então, beleza. Você e o seu sócio? Você abre um negócio? Você tem experiência para abrir um negócio bom, negócio bom? Experiência eu tenho, mas... E competência? E competência. Pronto. Então, eu vou virar seu sócio. Esse é o quadro do programa aqui. Vou virar seu sócio. Entendi. Tá certo? A gente fala o seguinte, eu entro com o bruto, você dá o balanço e fica com o líquido dentro. Como é que é? Aí você só caiu. Aí você só caiu. Aí você só caiu. Só essa balançada e rarar. Rarar o pau na barraca. Aí cortou a sociedade. E assim, nesse momento de crise, você tinha coragem de abrir um negócio? Não. Por que não? Por que não? Essa crise aí está feia demais. Não tem nem como. Mas assim, se você arrumasse um sócio para você abrir uma fábrica de picolá é sua. Você tinha coragem? Tenho. Você não tem capital, né? Não. Mas assim, se você arrumar um sócio, você abre uma sobreneteria. Uma fábrica de colégio. Sim. É? Então, eu queria dizer que hoje é o seu dia. Estamos aqui no Bom de Papo, no Papo de Rua. Esse quadro é para poder fazer a felicidade das pessoas. E eu queria dizer que nesse momento, você acabou de ganhar um sócio. Vamos abrir o negócio junto? Vamos. Topa mesmo? Topo. Está topado? Sim. Então, beleza. A gente vai começar a partir do mês que vem. Vamos preparar tudo. Eu vou entrar com o bruto. Você dá o balanço e fica com o líquido dentro. Tá bom? Beleza. Está certo assim? Certo. Pode ficar com o líquido dentro à vontade. Todo dia. Não tem problema, não. Todo dia eu entro com o bruto, você dá um balanço e fica com o líquido dentro. Tá bom? Deu uma balançadazinha aí para ver. Você tinha coragem de abrir um negócio hoje, num momento de crise desse? Olha, na situação em que o nosso país se encontra, é meio difícil. Tem que ter muita coragem. É? É. Tem que ter muita coragem. Não, mas para dar exemplo, pô. Eu estou perguntando isso para você dar exemplo para as pessoas que estão em casa, as pessoas mais jovens. Você tinha coragem? Se você tivesse coragem, qual o tipo de negócio que você abriria hoje? Ah, sim. Olha, eu vou falar por experiência. Que a minha filha tem um pet shop, eu abriria um pet shop. Ah, um pet shop? Com certeza. Você topa abrir um pet shop? Eu topo, se eu tiver dinheiro. Se você arrumar um sócio? Ah, se eu arrumar um sócio, com certeza. É esse o quadro do programa. Ah, legal. Você arrumou um sócio, eu vou entrar com você nesse negócio, a gente vai ver em quanto tempo isso vai dar dinheiro. É isso aí. Beleza. Então, a gente vai combinar o seguinte, a gente vai começar o negócio, eu vou entrar com o bruto, você dá o balanço e fica com o líquido dentro. Rapaz, isso é um trocadilho, né? Não, é o negócio, eu entro com o bruto. Você dá o balanço e fica com o líquido dentro e o negócio continua. Bom, financeiramente falando, o negócio está fechado. Ei, gente, mudando de assunto rapidinho. Está complicado para pagar as contas, né? Eu sei, são vários boletos que chegam, a despesa não acaba mais. Mas calma aí, calma, porque tem um jeito, porque a da casa financeira vai resolver. É isso mesmo, dê uma passadinha agora mesmo na da casa financeira de Laranjeiras e converse com a gerente Alexandra. Faça o seu empréstimo pessoal e você ainda pode aproveitar para pagar as suas contas no caixa da da casa com muito conforto e segurança e de um jeito rápido e prático. É isso mesmo, está esperando o quê? Vai agora mesmo na da casa financeira de Laranjeiras, porque vai resolver. Mais crédito, mais confiança. Legal, meu amigo, minha amiga do riso de volta no Bom de Papo. E agora, como prometido, vamos andar no Uber da Denise. Vamos comigo, vamos lá. E aí, Denise? Oi, tudo bom? Tudo beleza? Vamos para onde? Está chegando o outro passageiro aí, que é o nosso cinegrafista, vai também nos acompanhar. Então, a gente vai dar uma volta aí de cinco minutos. Vamos. Vamos? É o desafio, o bom de desafio aqui com a Denise. Estou no carro da Denise, no Uber. Denise, fecha o vidro. Aí tem som, tem tudo, é, Denise, aqui? É, hein? Carro cheiroso, todo bonitinho. Bem bacana mesmo, hein, Denise, isso aqui. Denise, qual, nesse tempo que você está andando de Uber aí, conta para mim uma história engraçada, assim, um cara que já levou cantada? É, muito pouco, eu pego mais mulheres. É? Eu pego... Mas quando você não pegou engraçadinho, assim, de dar uma cantada, não? Só que chamou para tomar café na casa dele. É? Nada, nada desrespeitoso. Ah, é, chamou para tomar café. Se foi cafuso, está tudo bom. É. Mas aí você deu a resposta, não, sou casada e tal e tchau. Não, eu estou trabalhando, tchau. Teve alguma coisa engraçada, já carregou alguém engraçado, assim, alguma coisa que você lembra? Ah, carreguei uns adolescentes para o baile do Mandela. Nossa, Deus, foi uma comédia. Coloquei pancadão no carro, aquelas barbaridades. Foi bacana, um monte de coisa divertida acontece diariamente. É, deve ser bacana, né? Você conhece muita gente também, né? Sim, sim. Vai fazendo amizade e tal. É porque o mundo hoje gira em torno dessas amizades também, né, Denise? Sim, sim. Você vai fazendo de acordo com... Contato é tudo, né? Você já faz isso no seu trabalho, porque você é vendedora, você é representante, né? Olha aí, ó. E o som é um forrozinho, né? É, geralmente... Posso estar colocando por minha causa ou porque você gosta? É, fica já na sintonia do forró, mas aí se você quiser escolher outro tipo de música, tem várias opções também no cardápio. Ah, você tem um pendrive aqui com várias músicas. Isso, tem tudo. Você pode botar numa rádio também. Tem um bebê, isso, justamente. É de acordo com o que o passageiro pede. Eu peço muito o que o passageiro quer ouvir, né? É melhor. Mas eu estou sempre ouvindo um forrozinho. Aí os passageiros se amarram, por sinal, tá? Se amarram. Sai do carro gostando de forró. Todo mundo gosta de um forrozinho, né? Aham. Bem bacana, Denise. Denise, eu percebi que o seu carro está ultra limpo, assim. Cheirosinho por dentro, todo limpo por fora. Tem que estar sempre limpo, assim, né? É, tem que estar sempre limpo. Quantas vezes por semana você lava seu carro, então? Pelo menos umas três, quatro vezes. Caramba, então você gasta muito dinheiro com lavagem de carro. Porque lavagem de carro hoje é 40, 50 reais. Não, mas tem um precinho de Uber. Os lava-jatos têm alguns específicos e fazem um precinho para a gente diferenciar. Ah, é? Então quer dizer que quando eu for lavar meu carro agora, eu chego no lava-jato e digo, eu sou Uber, o cara vai fazer um preço melhor. É, mas não só falar, né? Tem que mostrar o registro. Ah, tem que mostrar o registro? É, mas geralmente já vai indicado por outro Uber, né? Então não tem isso. Ah, vem aqui meu amigo tal, meu parceiro tal, me indicou, aí já fica tudo certo. Que bacana, dá uma volta com a Denise aqui no Uber dela, muito legal, bem cheiroso. Porque uma coisa que eu odeio é entrar num carro com cheiro de cigarro. E eu já entrei em táxi com cheiro de cigarro, sabe? Eu odeio. Se eu for comprar um carro usado, por exemplo, e tiver aqui, porque o cheiro de cigarro não sai, né? Se você fumar num carro, não tem quem tira o cheiro de cigarro. Eu não compro o carro. É difícil, é difícil. Tem que rolar uma higienização, né, do ar e tal, do filtro. Não, porque principalmente se o banco não for de couro, né? Se o banco for assim, aquele mau cheiro de cigarro deve agarrar ali, não sai nunca, cara. Eu peguei um passageiro cheirando a cigarro, que, nosso Deus, foi difícil tirar aquele cheiro. Terrível. As pessoas ainda fumam hoje em dia, né? É. Negócio muito louco, cara. Aham. Denise, você é uma pessoa feliz dirigindo Uber? Sim, sim, eu gosto muito de conhecer gente diferente, né? Hoje, o que mais me impulsiona a dirigir Uber é pela distração do que pelo dinheiro. É mais do que a grana, então? É mais do que a grana. É muito divertido. Ih, muita gente diferente. Situações diferentes, né? Histórias, você ouve histórias das pessoas. É muito bacana. Muito bacana mesmo. E você conta a história da sua vida também para as pessoas? Conta também, conta também. Mulher, senta aqui, ó, senta aqui dois minutos, eu já sei da vida dela toda e ela sabe da minha. É igual o salão de beleza, então, né? Exatamente. A mulher... Psicologia, psicologia. Então, você, motorista de Uber, funciona para a mulher como se fosse uma manicure, uma cabeleireira. Tudo isso, tudo isso. Tome papo. Tome papo, justamente. Você é casada, tem filho, tudo? Não, não. Solteira, Denise? Aham. E você não foi tomar café na casa do cara por quê? O cara não era bonito, não? Não valia a pena tomar um café na casa dele? Não, não. É complexo. É complexo, Denise? Não fazia o seu tipo, então, vamos falar assim. Não, é, estou trabalhando. Você acha que é possível, por exemplo, você conhecer um passageiro e, de repente, você gostar do cara e... E aí? Mas o contato é muito rápido, né? O contato é muito rápido. Não, mas pode acontecer. Não tem telefone, não tem nada. Não tem amor à primeira vista? Não tem, né? Amor ao primeiro Uber. Amor ao primeiro... Primeira corrida. Pode rolar, não pode? É, não sei. Não rolou, não. Não, não é. Não estou... Estou querendo ser profeta, não, mas de repente, né? Quem sabe, né? Vai que, né? Vai que cola, né? É, aham. Denise, eu queria te agradecer pelo papo, foi super legal. Queria te desejar, assim, muito sucesso no seu trabalho, também no Uber, em toda a tua vida, porque você é uma mulher muito simpática, uma mulher bonita e que merece todo o sucesso na vida, tá bom? Uhum, obrigada. Um abraço, sucesso mesmo, para você e para todos os Ubers, também para todos os taxistas, para todo mundo que quer trabalhar honestamente, dignamente, né? Essa é a ideia. Para todo mundo, isso é certo. Beleza? E você de casa, fica com muita sorte, saúde, sonho, sucesso e sorriso sempre. Até amanhã. Valeu, gente! Bom de papo terminou e você se divertiu Um programa de verdade, pra você que é nota mil Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal Um programa de verdade, com humor e alto astral É bom de papo, bom de papo Entrevistas, alto astral É bom de papo, bom de papo Um filme bem legal É bom de papo, bom de papo Um filme bem legal E aí Um filme bem legal